Oi gente, tudo bom? Começando mais um vlog pra vocês. Hoje é domingo, dia 21 de janeiro. São exatamente 7 e 15 da manhã. Hoje é aniversário do Nicola, gente, meu filho mais velho. Tá completando 10 anos. 10 anos que eu sou mãe. Vocês têm noção disso? 10 anos. 10 anos. Ele não quis festa, né? Ela se sentiu num pré-adolescente e tal. E ele queria, quer fazer um passeio. Ele quer ir lá na roda gigante que tem aqui no centro do rio. Só que o tempo hoje tá o rio. Chuveu a noite toda. Eu tô orando, gente, pra pelo menos o tempo limpar um pouquinho pra gente poder ir. Lá abre às 10 horas da manhã, pelo que eu pesquisei. E o aniversário antes não paga. Então, assim, vai ser maravilhoso, né? Vai eu, ele, Tominhas. Eu acho que os meus pais também vão. Então, enfim, enquanto ele ainda tá dormindo, porque ele ainda tá dormindo, eu acordo cedo. Hoje eu não fui pra academia, né? Às vezes eu vou na academia domingo, às vezes não, depende muito. Enfim, já acordei. Então, vou fazer o que eu faço sempre que eu, primeiramente, o meu devocional. Eu tô usando esse aqui, que é o Priorize Deus. Deixa eu mostrar pra vocês mais de pertinho. Ignora, gente, aqui a zona, né? Meu café, deixa eu retornar. Retornar. Aqui, ó, Priorize Deus. Esse é o devocional hoje, dia 21. Eu deixo aqui um papelzinho, porque eu sempre faço umas anotaçõezinhas disso aqui, que são umas perguntas. E eu respondo aqui assim, pra ninguém ver, sabe? Então, os meus estão sempre aqui. Então, hoje é dia 21. Que é sobre essa tempestade vai passar. Amém, que essa tempestade passa mesmo. E a gente consiga se divertir no dia de hoje. Mas, enfim, eu sei que a palavra não é sobre isso, mas eu gostei. Vou ler, vou fazer meu devocional aqui. Depois vou acordar os meninos pra gente poder tomar banho e se arrumar pra poder sair. Bom, gente, já tomei banho. Deu uma ajeitada no cabelo. Vou com este look aqui, olha. É um short saia. Ó, um shortinho. E essa blusa aqui de um ombro só, que ela vem até aqui, mas quando tá muito calor eu coloquei pra cá. E vou de papete nos pés. Tá desamarrada? Mas, enfim. Vou levar essa bolsinha aqui. E as crianças estão se arrumando. E eu vou assim. É um passeio no Rio, gente. Não tem por que tanto coisa de tanto ano. Só vou botar uma maquiagenzinha bem levinha na cara, porque tá de manhã, né? Pra não ficar muito over. E é isso, e bora. Quem é aniversariante? Eu. Quantos anos? Dez. E você, Gara? Cinco. Cinco o quê, Gara? Eu dei quatro. Como é que tá? Tá bonitão. Levanta aí pra mostrar o seu look. Blusinha branca, shortinho kaki. Tênizinho branco o outro. Tênizinho. Tá bonitão também. Chegamos, gente, no centro do Rio. Agora estamos indo lá pra Roda Gigante. O meu pai e minha mãe estão ali atrás com o Tominhas. E eu tô aqui na frente com o Nicolas, que tá ansioso assim como eu. Porque eu tô doida, vou andar na Roda Gigante também. E eu tinha pesquisado no site que aniversariante não paga. Vamos ver. Meu pai, que tá com medo de não vai. Chegamos, ele falou que eu ia cair no café. Comprei os ingressos. Tá minha mãe aqui. Tominhas, o Nicolas não vai pagar que é aniversariante. E nossos ingressos. Meu, do Thomas, que pagou dez reais. Eu paguei R$29,90. Minha mãe também, R$29,90. O Nicolas ganhou 10% de esconde da cafeteria, porque é aniversariante. Nossa, gente, é um negócio, é alto de verdade. Foto. Vem, Tominhas, tira foto do teu irmão. E aí, como é que tá se sitiando na Roda Gigante? Como é que tá se sitiando? Bem. Bem. Minha mãe tá aqui com... Mãe, pode soltar o Thomas, não vai cair, não. Ah, isso é lá que deu um vão lá. Tá muito forte. Tominhas, minha mãe... Olha as minhas plantas. É... Sobe devagarzinho, né? Ah, eu pensei que era rápido, eu ia ficar com medo. Não, sobe devagarzinho. Ah, mas você não pode, já ia subir. Muito alto. Gente, é alto, hein. O negócio é de verdade. A gente nem subiu tudo ainda. Dá um medinho. Não é medinho, né? Porque eu já... Acabou que eu sou que eu não dou de avião. Não pode ter medo, mas... Ah, não! Tá um medo. É bem lentinho, você não sente. Lento, tente. Mas às vezes você sente balançar um pouquinho. Aí a capa, senta, não pode ficar de pé. Pode. Toma e senta, não pode ficar de pé. Não pode, tem pé que cai. Aí ele cabe oito pessoas. Aí tá escrito assim, proibido fumar, proibido ficar de pé, sorrido se você não filmado. Tem umas regras. Carga máxima 600 quilos. Aí tem telefone, tem um negócio pra poder marcar aqui eles. A gente não subiu tudo ainda. Senhor. Como é que está aqui? É muito alicotôno. Ah, dá um friozinho na barriga assim, gente. Não mentir, não. Filho. Gente, a gente tá no... Olha, a gente tá no máximo do alto. Ô, mãe! Ô, mãe! Oi. A balanha tá... Senhor! Ô, mãe, a balanha tá em fundo do mar presa. Olha que isso tava lá na rua. É, filho, gente. Muito alto. Meu Deus. Muito alto. Meu Deus, caraca. Tá descendo. Gente, é muito alto. A gente já fez o passeio já. Aí, gente, eles tiram foto assim que a gente chega, né? Aí eu perguntei quanto quero mais. Tiraram 12 fotos. Aí quanto quer uma foto? 70 reais. Eu falei, não, não quero nenhuma não. Muito obrigada. 70 reais uma foto, gente. É pra palhaçada ali. Eu, hein? Vamos lá, já comer? Vem, Nicolas. Enfim, gente. Em casa, né? Vamos ver se eu compro um bolinho pro Nicolas pra gente bater um parabéns. Mas o passeio foi bem tranquilo. É, eu gostei. Assim, eu paguei pra mim, pra minha mãe... Quanto foi? Esse aqui é o papel? Não, calma aí. Pra mim... Eu acho que eu falei lá no começo do vídeo. É... Enfim, gente. O valor total deu 69,70. O Nicolas não pagou porque aniversário antes é bem rápido, tá? No site diz que é 20 minutos que a roda faz o percurso. Mas eu achei bem mais rápido do que 20 minutos. Eu acho que 10 minutos a roda já deu aquele primeiro giro, né? Tenho igual de foto, mas eu achei muito caro. A gente tirou 12 fotos. Assim que a gente chega, a gente tira foto. 12 fotos, mas uma só era 70 reais. Eu falei, não, não quero mais não. Eu mesmo tava tirando foto dos meninos. Eu não ia pagar tão caro assim pra foto com a montagem, não. Uma montagem, depois eu faço. Eu acho bobo. Aí, quando a gente voltou, nós paramos na pavuna. Que o Nicolas queria comer... McDonald's, né? Então, eu parei na pavuna. Eu acho que eu nem filmei pra vocês. Eu estou com uma dor de cabeça absurda. Acabei de tomar um remédio. Muita dor de cabeça do nada, sabe? Do nada. Aí, eu comprei... Ai, o Nicolas é o dinheiro fechado. Comprei batata, hambúrguer pra eles poderem comer. Eles comeram. E agora, a gente chamou uns um e viemos pra casa. E vamos ver o que a gente vai fazer. Se a gente vai comprar daqui a pouco um bolinho. Se a gente vai ao shopping. Enfim, vocês vão acompanhar aí o nosso dia. Mas o Nicolas não tá muito animado pra fazer nada não, gente. O Nicolas, ele se acha já um adolescente, sabe? E é isso. Então, acompanha aí o nosso dia. Vou ir tirar a minha temperatura. Né? 38 graus, gente. Tô com febre. A minha mãe falou que ia fazer um bolinho pro Nicolas. Bolinho simples, porque como hoje é domingo, tá tudo fechado. Padaria, essas coisas. Vou comprar um. Vai fazer um bolinho pra ele aqui. Ela começou a fazer... Nossa, eu tô morrendo de frio. Aqui. A minha mãe vai fazer um bolinho pro Nicolas. Ele tá aqui, ó. Vou fazer um bolinho de laranja. A gente vai pronta, eu mostro pra vocês. Um bolinho do Nicolas ficou pronto, tá quentinho. E você compra aquelas velhinhas de faísca pra... Pra... Muita menina, muito beijo. Ó! A mãe tá ouvindo. A mãe não tá gostando do que o Volta desejou. Meu pai, desculpa pra muita mulher. Muito beijo na boca. Não, ela tá novo. Vou comprar uma velhinha pra bater parada com o River. Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, para te subir. Nicolai! 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 É que ela subiu. Deixa ela subir. Ai, que lindo! Deixa ela subir, deixa ela subir. Oi, que lindo! Eeeeeee! Quem vai comer o pedaço? Meu pai. Teu pai não, teu avô. Pai e avô. Pai e avô, vai lá. É, ela é tua avó. Oxi! Cadê o garfo? Garfo. O que tem aqui? Garfo. Garlo. Garfo. É, é de São Paulo, ele. Garfo. Vai lá, segura direito aí. Garfo. Eita. É um puxa saco, ela, né? Puxa saco, puxa saco, puxa saco. Pega a porta. Cadê ele? Tá chateado, tá chateado que ele fez um, um, um... Cadê os negócios que ele fez? Fala fora. Mandei ele botar agora em cima do bolo, olha. Ah, ele fez uma massinha de... Vem botar lá em cima do bolo agora. Não, pode ser. Cadê a massinha que ele fez? Ele fez uns negócios de massinha, umas estrelinhas de massinha. Quer botar aqui? Não! Você quer massinha, né? Tá chateado. Vem cá, tá chateado? Vamos lá botar. Olha, me dá com criança um negócio difícil. Cadê? Ó a massinha dele. Tá feliz agora, Thomas? Não bateu nem o parabéns pro irmão, quer botar massinha no bolo, Thomas. Ai, Thomas. Estragando o bolo, filho. Não aperta, não. Ai, pronto. Colocou. Ficou lindo, não ficou? Não precisa botar todas, não. Achou... Não, gato. Gato? Gato, filho? Mas não era só estrelinha? Tá bom. Ai, já botou. Que coisa linda, né? Ai, mas é meu cabelo aqui. Ai, vou tomar um banho, gente. Tô com uma febre muito chata. Deu do nada. Com dor de cabeça. Ai, eu tô meio nem me isolida. Eu tô até suando um pouco. Acho que a febre tá saindo. Mas eu vou tomar um banho de cabeça. Pra ver, sei lá, se dá uma melhorada. E é isso, né? Os irmãos acompanhando aí. É, o dia. Sentei aqui no vaso pra falar com vocês. Bom, gente. Tomei um banho. Lavei meu cabelo. Pra ver se a febre baixava. A febre já baixou. Ai, eu tô aqui. Com o meu planezinho, né? Eu vou montar a minha semana. Vou ver o que eu tenho que fazer durante a semana, né? E é isso. A febre deu uma baixada. Mas eu não tô me sentindo muito bem, sabe? Então eu não tô me sentindo bem. Porque eu acho que amanhã é segunda-feira. Eu acho que eu nem vou pra academia amanhã, gente. Olha o negocinho que o Nicolás ganhou. Pra ganhar os 10% de desconto. Lá no coisa de aniversário antes. Eu vou guardar ali na minha caixinha. Eu bem que tô usando uma caixinha que eu fiz um trabalho no final do ano. Que é essa caixinha aqui, olha. Essa caixinha aqui eu tô colocando várias coisas que estão acontecendo no meu ano. Que legal. Pra deixar registrado. Aí eu tô colocando assim, ó. Acontece uma coisa bacana. Eu escrevo nesses papeizinhos. Escrevo nos papeizinhos assim e coloco aqui dentro. Só que ela tá cheia desses papeis aqui que foi o que eu estourei no meu aniversário. Tá cheia aqui dentro. Mas eu vou guardar aqui também coisas e recordações. Por exemplo, aqui eu tenho uma pulseira do... De fã-clube de Ursinho. Do show de Perentão. Vou guardar esse negocinho aqui que o Nicolás ganhou também. E vou guardar coisinhas aqui nessa caixinha, sabe? De memórias pra eu poder abrir no final do ano. E ver as coisas bacanas que aconteceram. Ler também, porque eu tô escrevendo coisas legais que estão acontecendo. Tô escrevendo ali pra eu poder ler. Né? Pra eu poder agradecer meu ano. Enfim, vou fazer aqui meu planejamento da semana. O que eu tenho que fazer. O que eu tenho que gravar. O que eu quero gravar. Onde eu quero me dedicar mais. Meus compromissos também. Eu não sei se eu contei aqui pra vocês, mas... Eu vou desfilar na abelha flor. E se você... Você vai ver isso aqui, gente. Eu tenho que pegar minha fantasia na terça-feira. Então tem que anotar aqui. Eu tenho que pegar fantasia. Enfim. E eu quero retornar aqui pro canal, né? Então tem que ter ideias. Gente, eu vou encerrar o vlog aqui. Olha, são sete e pouca da noite. Sete e trinta e dois. É, eu tô cansada por conta da febre. A febre passou, mas aí sabe quando tá com a moleza no corpo? Eu tô me sentindo assim. Hoje foi o aniversário do Nicolas. Já que vocês puderam ver. A gente não fez nada de mais. A gente fez o que ele pediu. Ele queria fazer esse passeio. Nós fomos lá. Ele queria comer McDonald's. Comer McDonald's com ele. Fiz um bolinho. Fiz minha mãe pra fazer um bolinho pra ele, né? Pra gente poder fazer parabéns em casa. Tudo aqui do jeitinho que ele quis. Ele não queria festa. Ele não queria nada disso. Tá se sentindo já um pré-adolescente. Por mim, eu farei uma festa com o tema, com tudo. Porque meus filhos merecem. Meus filhos porque tem o Tominhas também, né? Mas eu entendo o jeitinho dele. Ele não tá muito nessa vibe demais, né? Então te respeita. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do vlog do nosso dia. Se você gostou, não esqueça. Clica no gostei. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. E me acompanha no Instagram pra gente ficar sempre pertinho, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.